Basis Losadler, 17 de janeiro de 1937. Raspe, parede, sela. Devemos falar. Importante. Ouça bem o que vou lhe dizer, antes que eles voltem. Em maio de 1910, cheguei à pequena aldeia de Eusmoth para escrever um artigo científico. Mas aí descobri um culto maléfico, cujo objetivo era trazer de volta à Terra os Grandes Ancestrais. O cometa Halley passaria brevemente junto à Terra, inundando o céu com seu brilho. Os Grandes Ancestrais iam vencer a barreira do tempo e dominar a raça humana. Em contrapartida, o feinticeiro Narakamos e os seus fiéis seguidores se tornariam imortais. Poucos minutos antes da passagem do cometa, consegui erradicar este culto maléfico. Os Grandes Ancestrais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saia! A CIDADE NO BRASIL Dīdrich! O comandante de Slosader está louco! Você é a nossa única esperança! Bora, certo ou fácil? Tenente, nós sabemos que você trabalha para você e você que vai se aplicando. Sabemos também que você é o Orton e que só souberam o seu nome pela placa de identificação que usavam quando descobriram. Era o nome que estava gravado, não é verdade? Por acaso você quer dizer que... Você vai escrever e assinar uma mensagem que vão enviar para o Rocha. Você vai comunicar aos seus superiores que a sua missão continua. Epa, eles não se preocuparam. Assim você evitará mais sofrimentos aos seus três companheiros. A pequena jovem não aguentará muito mais tempo, você sabe. Dez minutos. Volto dentro de dez minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boberstum, Führer Dietrich da Fikanologa! Cala-se! Ele deve ter microfones por toda parte! Levaram os prisioneiros para o laboratório. O Obstum, Führer Dietrich, está preparando uma nova experiência. Você foi chamado. Schnell! O Obstum, Führer Dietrich da Fikanologa! 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 O Obstum, Fikun! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL